Eu conheci esse mundo maravilhoso da física quântica através do professor Wallace Lima pelos seus trabalhos desenvolvidos através da internet e eu sou uma profissional da área de saúde, eu sou cirurgiã dentista, bióloga e realmente a física me assustava um pouco e hoje eu me descobri uma pessoa apaixonada pela física e estou aprofundando meus estudos me libertei do uso de medicamentos eu fui diagnosticada hipertensa e com hipotiroidismo para o resto da minha vida e a partir dos ensinamentos do professor eu fui reduzindo as doses dos medicamentos e hoje eu sou livre, não uso mais medicamentos quebrei a maioria dos paradigmas, aqueles ensinamentos aquelas coisas que nos ensinam desde criança e através desse conhecimento, porque só o conhecimento nos liberta e nos tira da escravidão da ignorância e é isso que eu sinto hoje, eu me sinto livre para voar e para ser feliz porque eu sei que hoje tudo que o universo me oferece está disponível basta que a gente acesse e é isso que eu estou fazendo eu venho eu estou Paw